A Câmara Municipal tem até o próximo dia 17 para apresentar um relatório com um parecer sobre as denúncias contra o prefeito afastado Daniel Barbosa Santana. O relator deve apresentar o documento à comissão processante que vai decidir se arquiva ou dá sequência ao processo de impeachment. E nesta segunda-feira, o prefeito afastado Daniel Santana teve mais uma derrota. Dessa vez foi no STJ. Em decisão publicada nesta segunda-feira, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, manteve a liminar que afastou o prefeito Daniel Barbosa Santana sem partido. Daniel, através dos seus advogados, pedia suspensão da liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que o afastou do cargo. O prefeito foi preso no dia 28 de setembro durante a Operação Minúcios da Polícia Federal, acusado de ser o chefe de um grupo criminoso que desviou verbas de combate à pandemia, fraudes em licitações, entre outras denúncias. A decisão do ministro Humberto Martins foi monocrática e o pedido pode ser levado ainda ao plenário para a votação dos ministros, mas isso só no próximo ano após o recesso do Superior Tribunal de Justiça. E vamos aguardar os próximos capítulos dessa história aqui em São Mateus.